olha aí gente nosso cliente Thiago lá de Peixoto de Azevedo tá comprando aqui o Peixoto de Azevedo lá no Mato Grosso né então a gente envia para qualquer lugar aí do Brasil e para outros países a gente tá estudando a situação aí para exportar também mas então é falando aqui da dúvida do Thiago ele fez a compra ele pegou aqui o kit de 6 tirantes vou tirar aqui do saquinho 6 tirantes 6 tirantes para provavelmente para o pandeiro dele porque eu tô falando pandeiro porque ele também pegou aqui a pele cristal gopi olha ele pegou a pele cristal gopi eu aparecendo ali beleza tô aqui filmando para dizer que ele pegou a pele aqui de 11 polegadas e a pergunta dele foi pode ser a pergunta também a dúvida de muito cliente aí e às vezes até fica com vergonha de perguntar não tem que ter vergonha não se os tirantes é serviriam esses tirantes aqui esse kit serviria para um pandeiro de 11 polegadas eu entendi que ele tava se referindo ao tamanho né ao tamanho aqui se ele serviria para um pandeiro que tivesse 11 polegadas que tivesse 11 polegadas então é vai servir para o de 10 de 11 12 13 né para qualquer pandeiro tá da linha golpe inclusive os tamborins golpe então é é uma dúvida importante porque assim é claro que se ele se ele tiver um pandeiro que fosse assim de de 6 polegadas né 6 polegadas eu vou até eu vou até eu vou até depois eu pego um pandeiro ali para vocês verem um pandeiro de 12 mas a dúvida dele é se serviria para um pandeiro de 11 12 porque ele pegou aqui a pele cristal né golpe de 11 polegadas então ele tava se referindo a a a o tamanho né ao tamanho se serviria tudo mais é uma dúvida pertinente então é serve sim né falei para ele que serve ele fechou a compra ele comprou aqui o kit de 6 tirantes né e tá indo para ele lá para mato grosso né peixoto de azevedo mato grosso então a a questão é se for um pandeiro maior até 12 13 polegadas um pandeirão aí ele vai precisar na verdade de mais tirantes se eu não me engano de 11 ele fecha com 6 tirantes eu teria que realmente tirar essa dúvida mas eu não eu tô só agora aqui disponível um pandeiro de 12 polegadas mas é depois eu posso ver direitinho com calma e tal mas é é o pandeiro é o pandeiro de 11 polegadas que ele precisa e ele está fechando aqui a meia dúzia de tirantes que é o que ele precisa não fecharia mais tirantes não tem problema nenhum ele fez saber porque aí no caso o que vai interferir a quantidade e não o tamanho tá aqui a altura dele tá a altura vai servir para qualquer pandeiro tá gente qualquer pandeiro espero que tenha tirado a dúvida aí de todos né todo mundo se esse tirantes em aqui vai servir para pandeiros e tamborins da golpe vai sim vai servir agora tem que ver qual é a quantidade para um pandeiro um tamborim o tamborim também ele tem aí as seis tarraxas né um tamborim clássico não de não de de afinação dupla que aí ele vai ter 10 né ele aí ele vira um tamborim de 10 né ele teria que ter essas duplicadas aqui 10 vezes porque ele é um tamborim duplo né de dupla afinação aí então o que interfere a quantidade não estamos falando de quantidade estamos falando de altura né se serve para um pandeiro de 11 polegadas serve sim tá agora se essa quantidade aqui vai servir para o pandeiro dele a quantidade 6 meia dúzia aí é uma questão que ele tem que conhecer o pandeiro dele tem que saber qual é a quantidade lá certinho eu vou até pegar aqui eu vou pegar aqui vou tentar deixar apoiado vou pegar o pandeiro aqui fazer a conta só um minutinho vai estender um pouquinho o vídeo mas aí já esclarece logo de vez só um minuto e já já vou pegar o pandeiro aqui pandeiro de 12 que é esse modelo que a gente está aqui também com pele cristal olha aqui eles já tem um monte de tirantes aqui ó 1 2 3 né 3 aqui 4 5 6 7 8 né olha aqui 4 para cá 4 para lá viram aí 1 2 3 4 5 6 7 8 então esse aqui é um pandeiro de 8 o pandeiro de 11 a gente não tá com ele aqui mas provavelmente são 6 tirantes então resolve o kit de 6 para ele tá espero que seja realmente de 6 senão ele vai ter comprar teria que comprar avulso né teria que comprar mais dois tirantes avulso porque a gente tem a gente no momento a gente tem kits de 6 acabando rápido né de 6 e de 12 né 6 tirantes de 12 então se o cara tem um pandeiro de 12 polegadas com 8 tirantes ele deixa o resto guardado aí de né de reserva tá então é essa foi a dúvida aí do Thiago que vai servir para muita gente se o tirante serve na questão na questão altura na questão altura na questão altura vou pegar aqui o pandeiro de 11 para vocês verem olha aqui o tirante olha como é que é idêntico idêntico ao tirante que o Thiago tá comprando olha aqui tá meio escuro agora mas olha é uma coisa tá gente olha lá é o mesmo tirante maravilha mesmo tirante que ele tá pegando aqui tá é kit de 6 tá e aí ele comprou aí com a gente vai receber vai ser despachado amanhã então maravilha vai ficar vai levar aí tá levando também a pele cristal vai para o pandeiro dele de 11 essa é a pele de 11 e mais o kitzinho de tirante que vai chegar lá para ele em Peixoto de Azevedo Mato Grosso então é isso gente para qualquer lugar do Brasil a gente tá disparando aí para vocês se quiser falar com a gente fechar a compra lá com a gente tá dá aquela pechinchada pô quebra o preço aí então fala com a gente lá no nosso Instagram tá gente arroba HM.RJ maravilha então uma ótima semana para todo mundo tendo dúvida vai lá no Instagram ou então deixa aqui as perguntas aqui também entendeu dá uma lidinha na descrição para ver o nosso endereço ah não peguei o endereço tu fala embolado pacarão não peguei o endereço da do Instagram tá escrito aqui ó é todo todo vídeo nosso tem o nosso endereço do Instagram maravilha que aí lá a gente troca uma ideia melhor tá aí a gente discute preço por lá é tudo direitinho tá bom beleza então um grande abraço aí para todo mundo muita música e uma ótima semana para todos é tudo direitinho tá bom beleza